A região de Sorocaba está de volta à fase amarela do Plano São Paulo. O anúncio foi feito hoje pelo governo do estado e passa a valer a partir de segunda-feira. Restaurantes, shoppings e academias podem funcionar até às 10 horas da noite. A mudança passa a valer na segunda-feira. Toda a região de Sorocaba passa a ter menos restrições no funcionamento de várias atividades da economia. Os indicadores de saúde permitiram esse avanço. A gente pode observar no cômputo geral do estado aquele índice da ocupação de leitos de UTI, a média desses últimos dias em 66,7, com certa estabilidade. Mas na coluna do lado, aquele número de 20,2 leitos de covid por 100 mil habitantes era muito menor há 30 dias atrás, chegando a 16,8. Portanto, o grande aumento de leitos colocado pelo governo do estado de São Paulo ao longo desse período foi o que garantiu com que nenhuma pessoa ficasse sem atendimento. Nessa fase é permitido 40% de ocupação em academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias, escritórios e parques estaduais, com expediente de até 10 horas por dia para restaurantes e 12 horas para os demais. O atendimento presencial deve ser encerrado às 10 da noite em todos os setores. Nos bares, as portas fecham mais cedo, às 8. Eventos que geram aglomeração, como festas, baladas e shows, continuam proibidos. Com a reclassificação, na fase amarela, a venda de bebidas alcoólicas em lojas de conveniência e restaurantes passa a ser permitida por mais duas horas, das 6 às 10 da noite. Todos os protocolos, mesas com até 6 pessoas, fechamento até 22 horas, serviço sentado e respeitando a capacidade de 40%. Então, esse modelo aqui está sendo revisado para restaurantes, vendas em lojas de conveniência, com a permissão, então, da venda e do consumo até às 22 horas na região em fase amarela. E com essa mudança de fase, a partir da semana que vem, a Câmara de Sorocaba passa a realizar as sessões presenciais. Quem vai trazer os detalhes ao vivo para a gente é o Esdras Pereira. Boa noite, Esdras. Fala, Leandro. Boa noite para você, para todos que nos acompanham. É isso mesmo. A Câmara volta a reabrir, reabre para o público na segunda-feira. Já está à disposição da população das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Isso para aquele munícipe que gosta de estar em contato direto com os vereadores para reivindicar melhorias para o bairro, para citar, relatar alguns problemas da cidade. Claro, pedir apoio desses vereadores. Então, a partir de segunda-feira, das 8 às 5 da tarde, esse munícipe vai poder ir até a Câmara de Sorocaba. Já na terça-feira, voltam a ter as sessões ordinárias na cidade com o público podendo frequentar. Mas é claro que vai ter essa restrição. O auditório da Câmara vai poder ficar com a lotação apenas em 40%. As cadeiras vão ficar separadas. É claro que a população que quiser ir para a sessão da Câmara vai ter a temperatura medida, vai ter que usar máscara, vai ter que usar o álcool em gel. Todo aquele protocolo sanitário que a gente já conhece muito bem. A gente relembra que a Câmara de Sorocaba passou por alguns surtos de Covid-19, por isso que houve o fechamento. Então, a partir de semana que vem, com a fase amarela, o público volta a poder frequentar a Câmara de Sorocaba. Mas é claro que a gente recomenda aqui, né, Leandro? Só se for muito primordial, se aquele munícipe realmente gosta de estar ali no plenário, gosta de acompanhar a sessão, ou então gosta de dar uma passada em cada gabinete ali para falar um pouco dos problemas, mas falar da situação da cidade pode ser uma boa. Mas a gente recomenda que tudo está à disposição nas redes sociais, né? Hoje em dia, com as redes sociais em alta, esse munícipe consegue também falar com o vereador por meio das redes sociais. Então, como a gente ainda vive essa pandemia de uma maneira muito brusca, é importante que sigam os protocolos e, de repente, manter esse distanciamento nesse momento, seja a maneira mais prudente de conter o vírus. Exatamente, Ezra, obrigado pelas informações. De bom trabalho por aí.